Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Curtir a paisagem em Smuggler's Run? Claro, você podia fazer isso para descobrir o mar e aprender as melhores rotas, mas o lance era explorar e saltar dos lugares. Tá pronto para outra transmissão? Eu tenho um monte de ideias preparadas. Mande uma mensagem quando estiver pronta. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri